Uma instituição de ensino de Araçuaí promoveu essa semana o primeiro simpósio de enfermagem. O evento teve como objetivo transmitir conhecimentos pedagógicos e possibilitar a integração dos atuais profissionais da área com os acadêmicos. Nem mesmo a vitória da seleção brasileira na última quarta-feira, dia 27, foi desculpa para que alunos e sociedade civil não adquirissem conhecimento no primeiro simpósio de enfermagem realizado em Araçuaí. A organizadora Eusita Flor de Maio falou para nossa equipe o intuito desse evento. Nós estamos discutindo hoje sobre o empoderamento do profissional da enfermagem. Temos outros, são três palestras, mas o tema geral é o empoderamento do profissional da enfermagem. A educação superior se constitui o mais elevado nível da educação brasileira. De acordo com suas finalidades, cabe a esse grau de ensino fomentar a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do pensamento reflexivo, daqueles que o atingem. Toda instituição, toda universidade, ela desenvolve três pilares. Para uma universidade são três pilares, o ensino, a pesquisa e a extensão. Então, este simpósio é um evento de extensão universitária. Na noite, a teoria em sala de aula cedeu espaço a experiências e vivências de profissionais experientes na área da saúde, em especial da enfermagem, como demonstrado pela palestrante Cássia, que falou sobre a importância da equipe de enfermagem na atenção primária. Como eu coordeno a atenção básica, vou falar exatamente da importância do enfermeiro na atenção básica. E hoje ela é a ordenadora e coordenadora do cuidado em saúde. E o enfermeiro é um dos integrantes da equipe de saúde da família. Então, ele tem uma importância primordial dentro da equipe, como facilitador, como comunicador, na questão do acolhimento, da escuta sensível, da linguagem do afeto, de exercer verdadeiramente a alteridade, que é ser com o outro, de viver com o raciocínio lógico, com a razão, com o intelecto, com a emoção, para trazer as pessoas para perto. Os alunos do curso de enfermagem viram no simpósio a oportunidade de adquirir mais aprendizado a fim de enriquecer a bagagem do conhecimento. O evento aqui hoje, a gente vem como aluno, enriquecer mais a questão do curso, pois é um curso que muita gente ainda tem um pouco de receio, devido ser o primeiro curso à distância de enfermagem, ainda mais aqui na região. E cada vez mais que vem mais conteúdos para enriquecer o nosso aprendizado, o nosso conhecimento, é de grande valor. A expectativa nossa é que nós vamos ter mais conhecimento, adquirir mais experiência com os profissionais, e que vai ser muito positivo para nós aqui hoje. Honório Baterias, seu carro precisou de uma bateria? Vai em Honório Baterias, plantão 33 99954 3673. Honório Baterias, aqui está acumulada a energia e a confiança que seu carro merece. Realmente, São Mateus é o melhor novo bairro de Araçuaí, localizado em uma área plana, com asfalto, iluminação pública, água e esgoto encanados. Já temos mais de 130 casas, bairro São Mateus. Evolução para Araçuaí, evolução para você. Gás Nacional e Água Mineral Crenac é com Seisa Gás. É só ligar 3731 1091 e ganhe um brinde na hora. Rapidez e eficiência na entrega é com Seisa Gás. Fale, leia e escreva inglês e espanhol fluentemente com a Lusiana Lana Idiomas. Lusiana Lana Idiomas. Pessoas diferentes precisam de métodos diferentes. Fone 3731 3911. No horizonte da comunicação, nasce em agosto de 2008, a Vale FM. São mais de mil watts de potência, com audiência regional, transmitindo uma programação eclética e de qualidade. 24 horas de programação. A Vale FM é, sem dúvida, a sua melhor companhia. Vale! Vale! Supermercado Fonseca. Um supermercado completo que traz para você produtos de qualidade, alimentícios, bebidas em geral. Utensílios diversos, tudo com preços muito baixos. São baixos mesmo! Venha para o supermercado Fonseca e confira! A Asa Leste sempre se preocupou com um planeta saudável. Para isso, investe em uma linha de produção sustentável, através da reciclagem, geração de energia através do sol e captação da água da chuva. Com estas ações, deixamos de emitir no meio ambiente cerca de 25 toneladas de gás carbônico anualmente. E ainda plantamos 69 árvores a cada ano. A Asa Leste cuida da natureza, para que possamos ter uma geração promissora com um futuro garantido. Asa Leste. Uma marca ecologicamente correta.